Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui em GTA Online e pra... Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui em GTA Online pra fazer uma corrida de inscrito novamente. O nome dessa corrida é Hardcore, uma corrida quase impossível de se completar. Quem fez ela foi o OtávioSN07. Eu tô aqui com o Mike. Fala aí, Mike. E aí, pessoal? Tranquilo? E também tô com o Excelência Gamer. Fala, pessoal. Beleza? E vamos lá. E galera, um aviso rapidinho pra vocês. Na verdade, um inscrito. Só um inscrito. Não foram vários. Foram um só. Ele tá reclamando que ele vai parar de assistir os vídeos porque agora a gente só faz corrida. Cara, o GTA Loucuras é realmente pra fazer corridas, se você não entendeu ainda. Corrida, loucura, o que for. E como os inscritos agora começaram a mandar as corridas pra gente, nada melhor do que a gente fazer loucuras com eles, né? Então, se você não tá curtindo, falou que vai sair do canal, fica à vontade. GG, mano. Vamos lá. Tá, porra. Tô vendo que isso aqui vai ser uma zona do caralho. Caraca, nem sei pra onde que eu vou. Nossa, tem que comer... Tem que subir, é... Ah, pra cá. Ai, mano. Prepara os bagos, mano. Meu Deus, eu vim pro lado errado aqui. Ai, caraca, mano. Não, tá certo. Não, eu que fui pro lado errado ali. Ah, achei que era você. Putz, acho que a Margarida tá vindo com uma mountain bike aqui, mano. Sim. Nossa... Mano, eu não consigo parar, mano. Parece um cabrito pulando na bicicleta, mano. Pior que parece mesmo. Parece um Ghost Simulator, sabe? Ah, mano. Eu já tô prevendo um range kit, mano. Na moral. É só segurando o freio aí, velho. Qual que é o freio aqui? R2, L2. Nossa, eu fui... Nice, velho. Nossa, mano. Já morri de novo, cara. Ah, puta que pariu, velho. Ô, molecada. Você sabe que manda uma corrida pra gente? Manda uma corrida de boa, mano. Mano, esse negócio quase que impossível que nem vocês que criam conseguem fazer, porra. É foda, hein. Eu acho que é melhor ter vindo de moto aqui. Olha lá, meus bagos lá. Olha meus bagos, ó. Ó. Puta merda. Se bem que de moto a gente ia acelerar, velho. Ia dar de cara nessas paredes. Não, de moto ia ser muito pior, na verdade. Pelo menos eu acho, né. É por causa da velocidade daí, né? Nossa, mano. Aí o Mike vem e cai em cima de mim ainda. Puta que pariu. Ê, Mike. Não foi o Mike, foi o Alan. Eu vi que foi o Alan, mas falei Mike. Foi mal, Mike. Nossa, por que foi mal? Você ofendeu ele, por acaso? É, porque eu falei que foi esse e ele não foi, velho. Ah, tá. Ó, tem até um cara assistindo aí, mano. Ah, quero aproveitar esse vídeo pra mandar um salve aí pro Ranier Galhardo. Valeu, cara. Ele fez um banner lá no meu canal. Cês viram? Ah, eu vi, cara. Ficou bem legal. E aí, Ranier. Beleza. Também gosto de banner e tal. Não, mentira. Mentira. Quem fez meu banner foi o ZubaGFX. Tô muito contente com o meu banner. Ui, caralho. Tá muito foda. Caraca, mano. Ai, meu Deus. Vou pegar um checkpoint. Nem acredito, mano. Tantantã. Tantantã. Ai, caralho. Meus bago. Ai, meu bago. Meu Deus do céu. Só acho que eu já tenho um filho já, viu, mano? Ai, cacete. Ah, mano. A bicicleta não para, mano. Puta que pariu, velho. Vou ter que recomeçar essa porra aqui. O negócio parece um cabritinho pulando, cara. Cabritinho com, sei lá, um bambu no cu. Eu tenho que recomeçar aqui porque eu caí. Vai, mano. Eu vou bem devagarinho. Pelo menos eu vou completar. Eu vou tentar ir devagarinho, né? Não tem como, cara. Esse arrombado. Só fiz as coisas. Tem que saltar tudo, mano. Segura no freio, velho. Eu tô fazendo isso, mano. Minha bicicleta não responde, não, velho. Você parece um cabritinho. Vai pulando que nem umas coisas loucas. Nossa, mano. Tem mais subidona aqui, Gê. Vou ter que contar, hein. Ah, eu cheguei na parte mais tranquila agora. Beleza. Eu tô indo, eu tô indo. Tô indo. Eita, mano. Tanque... Barril explosivo. No meio da rua. Cuidado aí. Beleza. Eu tô chegando a mais um checkpoint. Nem tô acreditando, mano. Bora. Ah, eu não sabia que o R1 e L2 paravam bem rápido. Ah, ô, mano. Vai tomar no cu. Nossa, mano. Tem que subir lá e que é bosta pelas montanhas aqui. Puta merda. Eu tô tentando pegar um novo checkpoint que eu deixei ali, velho. Meu Deus do céu. Como que tava subindo? Meu Deus do céu, mano. Nossa, deve tá acabando com o saco do meu cara, mano. Nossa, cara. Essa bidinha aqui é nervosa mesmo, hein. Ah, velho. Aí, consegui, consegui. O que foi? Vocês vão ver. Consegui fazer um troço aqui meio like a boss. Sem querer, mas deu. Você vai ver o tamanho da rampa, mano. Você vai ver o tamanho da rampa. Puta, por que a gente não escolheu o mountain bike, velho? É. Quem que foi a ideia? Do arrombado. Do arrombado. E, galera, o Nicolas não pôde participar nem do Loucuras. Por quê? Porque ele tem aula cedo. E ele não pode gravar vídeos de madrugada. Que ele tem aula e tal. Aí, é claro que a mãe dele não gosta e tal. Então, tem tudo isso, né? Então, por isso que ele não está. E vamos que vamos. Caraca. E, galera, se você quer ter a sua corrida aqui, pra gente falar o teu nome, pra gente falar o seu canal, caso você tenha um canal, é só você criar uma corrida, mandar pro Nicolas. O Nicolas Gamer Underline tá aqui na descrição do Twitter dele. E, também, caso você queira, você pode usar a hashtag Arrombadaria, que eu também vou estar lendo por lá, beleza? Mas, mais certo mesmo, mande pro Nicolas, que daí ele consegue ver a corrida. E aí, ele acaba selecionando pra fazer com a gente aqui. É, Mike, cheguei na rampa que você falou, velho. Como que você conseguiu passar disso? Cara, é... Tem que ir raspando pela montanha, velho. Mas, e pra subir depois? Tem que dar um jeito, mano. Ah, o Mike usou cheat, certeza, mano. É, mano. Agora, nós se ferramos aqui, porque acho que não tem como passar o rio. Mas, temos que passar um rio, mano, pra você ter uma ideia. É, mas tem que ser de moto aí, né? Acho que sim. Nossa, velho, que doideira pra subir. Nossa senhora. Nossa, mãe. Isso aqui é louco. Será que tem algum esqueminha pra fazer aqui? Cara, que doideira. O cara colocou o negócio em cima da... Das rochas aqui. Bom, eu... Meu Deus do céu, velho. A altura que eu pulei aqui. Ah, eu ia cair de cabeça também. Vou tentar subir aqui. Vamos, mano. Eu, tipo, assim, tô em último, mas tô chegando perto de vocês, mano. Tarda, mas não falha. Eita, porra, mano. Caralho. Que descida que é essa, mano? Você não viu nada ainda, velho. Terminou aí, Mike? Não dá? Eu, pelo menos, não consegui, né? Se alguém tiver uma ideia aqui... Temos que atravessar um rio de bicicleta, mano. Como é que pega aquele checkpoint ali em cima? A rampinha já foi mal feita aqui, né? Nossa. Caralho, viu, mano? Deixa eu ir ali pra frente pra ver se tem como. Chega aí, Alô. Meu Deus do céu. Tá. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Botar o crânio pra funcionar, né, agora, mano? Pera aí. Ai, caiu na água. É, de moto, digamos que seria um pouco mais simples, né, mas... Nossa. Ô, mano, como é que pega aquele... Aquele checkpoint ali depois da... É... Que é depois da rampa? Tem que subir a montanha, velho. Sério mesmo? Sério. Sério mesmo, velho. Meu Deus, cara. Impossível, mano. Ah, o cara cai da bicicleta. É, essa parte aqui. Uh... Morri. Morri. Ah, mas eu morro, mano. Ah, vai. Será que se pegar mais velocidade, vale? Eu acho que foi muito difícil, velho. Acho que foi feito pra moto aí. Acho que moto passava. É. Não, mas... Eu tô morrendo, velho. É, pelo menos o cara deixou moto e... Ah... Acho que achei aqui. Achou? Nossa, que mitei. Mitei, mano. Cara, tem que subir a montanha então, mano. Sério mesmo? Sério. Venha pela esquerda que tem uma rampinha verde no meio da água. Você conseguiu passar? Sim. Nossa, velho. Você nem acredita que eu fiz. Terminou já? Terminei. Puta que pariu, viu? É só ir pela esquerda e tem uma rampa verde no meio da água. Nossa, mano. É praticamente impossível. Ô, galera. Vocês querem fazer pistas zoando? Beleza. Pode fazer. Nenhum problema. Né? A gente vai fazer de qualquer forma. Seja de zoeira, seja normal. Mas tentem fazer umas corridas aí que vocês dê pra completar, mano. Tipo, aqui na descrição o cara já colocou. Ah, uma corrida quase impossível de completar. Ah, não, mano. Faz uma que dê pra gente fazer também aí, senão fica tenso, porra. Eu dei a volta, Mike. Tá arrombado, mano? Sério? Aham. Consegui terminar. Ah, eu não vou terminar nem fodendo. Você conseguiu passar aquela parte da montanha lá? Acho que não. Montei os 10 segundos pra dar NC. Ah, tô nem aí, filha da puta. Roberto Stryker estava assistindo. Sim. Quem que é esse? Isso aí do lado, velho. NC, hein? NC, aham. Ah, pra mim é impossível, mano. Putz grilo. Mas, bom, galera, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa um like favorito aí, que é pra ajudar a série, ajudar o canal. E, galera, se você quer mandar a sua corrida, é só mandar pro Nicolas, tá aqui na descrição desse vídeo. O Twitter dele, é só mandar que ele vem aqui, ele faz a corrida. Se ele curtir, ele traz aqui ao vivo pra gente, beleza? Bom, então fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí. Valeu e fui!